Você tem cachorro de estimação? Você sabe como eles devem ser transportados? Veja nessa reportagem os perigos de animais soltos nos carros. Todo cuidado é pouco, hein? Para grande parte dos brasileiros, os cães são muito mais do que animais de estimação. Tanto é que no Brasil há mais lares com cachorros do que com crianças, de acordo com os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São 52,2 milhões desses animais, o segundo maior número do mundo, contra 45 milhões de crianças até 14 anos. Como são considerados membros das famílias, frequentemente estão junto delas para lá e para cá, também precisam de atenção dentro dos veículos. Para destacar os perigos de um cão livre no banco traseiro ou simplesmente separado por uma tela frágil, o Centro de Tecnologia Allianz, na Alemanha, realizou um teste de colisão usando cachorros de pelúcia com tamanho e peso similares aos animais reais. As réplicas Bob e Max foram colocadas dentro do carro e o automóvel dirigido contra a parede. Max atravessou o interior do veículo e se chocou contra o painel. Já Bob, o cão menor, permaneceu no banco de trás. Se um carro bate a velocidade de 40 km por hora, um cachorro pode se tornar um projétil perigoso, já que no ar é arremessado pesando 40 vezes mais. Por exemplo, um pastor alemão com 35 kg pode bater com uma força de 1.400 kg. O dano que isso pode causar pode ser simulado à medida de que o corpo do cão é lançado contra o painel do carro e às vezes para fora, em direção ao parabrisa. Ou seja, pode haver consequências trágicas tanto ao animal quanto aos demais passageiros do carro. O chefe da tecnologia de segurança de veículos da AZT recomenda proteger cães de até 12 kg com uma coleira anexada ao cinto de segurança. Os cachorros maiores devem viajar em caixas transportadoras na parte traseira do automóvel, já que podem colidir com o banco da frente se amarrados a coleiras. As simulações do AZT mostram que prender o cão adequadamente aumentam as chances de que todos os ocupantes sobrevivam à colisão. Além disso, conter o animal garante que, mesmo aterrorizado, ele não fugirá do local do acidente ou vai atrapalhar qualquer serviço de resgate a ser realizado. Ainda ao prendê-lo com segurança, o motorista mantém seus olhos na estrada e suas mãos ao volante. Portanto, todo cuidado é pouco ao transportar seu animal de estimação. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti